Salve rapaziada, e dessa vez estamos aqui pra poder jogar com o famoso Yarraba, rapaziada, exatamente. O famoso Oni das Setas aqui no Demon Slayer, aqui na Kambi Chronicles. E esse vídeo foi recomendado por um membro nível 3 aqui do canal, que inclusive foi o Vini, salve Vini bravíssimo. Se você quiser recomendar um vídeo, sugerir um vídeo aqui pro canal, o Vini Membro Nível 3, que você vai poder ter a chance de me sugerir um vídeo por mês aqui no canal, tranquilo? E dessa vez foi o do Vini. E bom rapaziada, Yarraba, eu acho que vocês já estão ligados, que é um personagem full spam. E manos, eu nunca trouxe, eu acredito, um vídeo dele aqui no canal, se eu trouxe foi apenas um. E dessa vez a gente vai jogar com ele no modo online, simbora. Vamos ver então o nível de apelação desse spam é safado, vamos lá então. Nosso primeiro oponente vai ser um Zenitsu e um Nozo, que é interessante, vamos lá. E rapaziada, Yarraba, ele não tem muito mistério. Pra quem não sabe, as setas do Yarraba não dá dano, beleza? Então eu posso bater aqui no Zenitsu, que não vai dar dano com as setas, tá? No ataque básico dele, só o que dá dano nele é basicamente as skills da rapaziada. Então a gente vai ter que apelar o que? Nas skills. Porque é só as que dá dano com o Yarraba, tranquilo? E uma técnica dele bem legal também, é justamente a técnica dele com a defesa, mano. Exato, a skill dele com a defesa, ó. Essas setas teleguiadas. É como se você vai dando do Giltaro, mano. Aí vai lá e impede o combo do Zenitsu, é bem interessante mesmo isso daqui, tá? Sem zoeira com vocês, mano. Tá como o Tilt, ok. Vamos descombar um pouco agora. Aqui, ó. Skill de Oni. Nice. Tá com umas duas skills de Oni, a gente acabou vacilando aqui, mas tudo bem. Calma aí, amigo. Você tá bem, cara? Toma. Um. Toma. Três. Nice. Beleza. Eu não sou um grande jogador com esse personagem, tá? Porque eu não sou spammer safado, vocês estão ligados? Mas enfim, é basicamente isso aí, velho. Ó, já gastei muito a minha energia, que não era pra gastar, mas tudo bem. Tá aqui, Tilt. Será que a gente finaliza? Bom, é possível. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Não finaliza. Beleza. Tá faltando o combo da gente, né, rapaziada? Tá com o Tilt. Nosso Tilt é quebrado, ok. Tá com também aqui meu R1 triângulo. Será que a gente vai pra cima? Vamos ver. Toma a garrizão pra ficar esperto, Zenitsu. Perceba. Não finalizou. Aí é sacanagem, né? É sacanagem, né, rapaziada? Tá com o parceiro. E aí? Pô, minhas setas vacilou, cara. Uh, não pegou, mano. Calma aí que eu vou ter que esquivar. Tá com a Tilt. Combina um pra baixo agora. Será que pega? Eu acho que pega, rapaziada. GG. Combina um pra baixo dele no final. Dá dano pelo menos, né? 1 a 0. Mas vocês estão vendo que eu tenho muita dificuldade com a Yarraba, cara. Pois é. É um personagem. Ela fala, pô, mano, é só ficar apertando triângulo. É só pular nas skills. Mas, rapaziada, não é bem assim que funciona, não, tá? Não é só apertar aqui triângulo, não, mano. O personagem não dá dano. Tem que saber combar também com ele. Eu também não sei combar muito com ele. Fazer aqueles combos tipo, nossa, um combo poderoso. Metade da barrinha da vida. Não consigo fazer ainda com a Yarraba, tá bom? Mas a gente vai conseguir, velho. Basicamente, isso que eu prometo pra vocês, beleza? Beleza, toma. Nice. Hum, acabei errando a skill Johnny, beleza. Não deu. Tá, sai daqui, amigo. Ó, minha skill Johnny não saiu. Acabei tomando esse dano aqui, mas beleza. Vamos lá, 1 a 1. Ok, vamos usar aqui o R1 Triângulo, porque vai ser uma skill que vai me ajudar bastante, tá? Agarrizão. Ow! Se a gente apelar bastante no agarra, eu creio que vai dar bom. Vamos lá. R1 Triângulo. Esse R1 Triângulo dele é muito bom, cara. Poco reto. Calma. Pegar não. Pegou não, amigo. Pegou não. Esse aí, você vai ficar esperto. Toma. 2, 3. Nice. 3 pedadas na cara do Zenitsu. Vou atacar um tiltzão. Será que ele vem? Vamos ver se ele vem. E aí, amigo? Toma. 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 Ai, papai. Pena que não deu pra continuar a combo. Será que ele vem? Tentei um parry meio esquisito. Não deu muito certo, mas 2. A gente vai conseguir ganhar essa, rapaziada. Vamos lá. Vamos jogar com calma que vai dar bom. Vamos. Toma. Ai, papai. Perceba. Uh, não deu. Vou utilizar isso que eu errada. Tá, aqui vou ter que vazar. Toma. Nice. Dono razoável. Vou atacar um tiltzão aqui. Vai que pega. R1 Triângulo. Ok. E aí, amigo? Pô, minhas setas não pegaram, rapaziada. Por isso, eu não vou esperar. Vou ter que tacar um boost aqui. Recuperar um pouquinho de vida. Calma, amigo. Calma, amigo. Toma. Uh, 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 uh. Agora. Oh. GG. Nice. 2x1 de virada. É isso. Simbora. Vamos utilizar o boost que vai dar bom. Agora o surge dele, rapaziada. Ah, e é quebrado. Aí é apelação pura, tá? Surge dele é apelação pura, mano. Perceba. Ok. Ah, dropei o combo, rapaziada. Agora. Oh. Putz. Tô droppando muito, cara. Que isso? Aí não pode, né? Aí não pode, né, rapaziada? Vamos lá. Oh. Nice. Daninho ok. Beleza. Tacar um tiltzão. Tilt dele é quebrado. Continuar a combo aqui. Beleza. Um pra cima dele aqui novamente. Quero nem saber. Recuperar você ficar esperto. Toma pedrada aí, Zenith. Outro tilt. Cara, o tilt dele é quebrado, mano. Daí não posso falar nada. Tá ligado? O tilt dele é bem, bem, bem quebrado mesmo. Bem doeira. Vamos tacar o tilt novamente. Ih, desviou, ó. Foi esperto ele agora. Toma. Se ficar esperto. Tacar um buchizinho aqui. Vamos ver se pega. Nice. Ih, rapaz. Vai pegar no combo, hein, mano. Vai pegar no combo, hein, cara. É nóis. Agora. Toma. Oh. Nossa, não quebrou, cara. Putz, vacilei. Aí foi vacilo meu, tá, rapaziada? Tem nem o que fazer, não. Toma. Fazer um combinho com a animação dele. Vamos ver o que vai dar aqui. Será que mata? Deixa eu ver. Mata nada. Errei um triangle. Toma a tilt novamente. É nóis. Combinho com a animação novamente. Pra ficar esperto. E receba. Tá ali. Primeira vitória do Yorraba. Vamos pra próxima. Bora lá, então. Segunda partida contra uma casa. Agora comi o asquei, tá, rapaziada? Agora comi o asquei muito. Mas vamos lá. Bora, setinhas. Isso, meu garoto. Upa. Vai combo indo. Receba, bora. Aqui. Pra ficar boné. Opa, tá bom, tá bom, tá bom. Tiltizão. Será que ele vem? Não veio, beleza. O cara joga bem, tá, rapaziada? Então, temos que ter muito cuidado aqui, mano. Ok, quando tá é dado. Toma. Nice skill de Onido e Arraba. Ok. Ele gasta energia muito fácil, tá, rapaziada? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Vou tacar o Rino Triângulo. Uso, não deu pra defender, cara. Sério. Ok. Tá. Ele tá agachando tudo que ele tem. Beleza. Por enquanto, suave. Tranquilo. Pra cima aqui dele. Bora, setinhas. Me desviou, mano. Foi esperto. Olha, rapaziada. O cara foi esperto demais, velho. Que isso? Uma casa esperto? Uma casa esperto? Vou tacar o Rino Triângulo novamente. E aí, pô? Você vai fazer o que agora? Tá sem sua esquiva. Toma. Ow. Que isso? Aí foi cagada. Toma. Você vai ficar esperto. Beleza. Não deu. Tá. Tô um pouco ingênuo agora. Beleza. Calma. Ok. Toma. Tá um boost? Quero nem saber. Toma. Ow. Aí eu me lasquei, né, rapaziada? Aí eu me lasquei legal. Uh, rapaz. Tomou pedrada a casa. Foi morto pela pedra. É isso, mano. Venha. Você fica esperto. Aqui é. Aqui é vapo, mano. Você vacilou, dançou. Bora. Receba. Toma agora. Caraca. Caraca, ele desviou, rapaziada, com um dashzinho pro lado. Não acredito. Caramba. Vou tomar um combo legal agora do Akasa, tá? Não tem muito o que eu fazer, não. Aí vem pra cima. Deixa eu ver. Taquei as setinhas. Beleza. Vamos ver se pega. Não pegou, infelizmente. R1 triângulo novamente. Será que pega agora? Não pegou, mas tudo bem. Calma. Tacou duas skills de Oni? Esse cara tá meio, play meio ousada, né? Tá bom. Calma aí, amigo. Tá achando que eu sou quem, véi? Beleza. Tá nessa brincadeira aqui, rapaziada. Tá, eu tomei, né? Tudo bem. Vai fazer o quê? R1 triângulo. Bora. Toma a garrizão. Não sei se eu não pegou, mas consegui continuar, Davi. Ok, beleza. Não dá pra continuar a combo, tá? Ok. Tem que ter muito cuidado aqui, mano. Dois skills. Ah, eu tomei. Nossa, vacilo meu, tá, rapaziada? Vacilo meu. Eu poderia ter defendido, dar um dash pro lado, mas tudo bem. Já tô pegando a game por esse cara. Espero que eu consiga ganhar. Não sei, não. Toma. Ow! 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 Ok. Calma, amigo. Receba, você fica esperto. Três pedradas na cara. Toma. Uma garrizão pra você ficar esperto a casa. Fica em silêncio aí, mano. Será que pega? Pegou. Caraca. Putz. Aí skudei ligando o meu ataque básico. Também seria meio roubado se não ganhasse também, né? Toma. Agora. Ow! Que combaço. Que combate com as skills de Oni. Pega o homem. E, galera, os combos dele é basicamente, mano, apelar em skills no triângulo e apelar nas skills de Oni, tá? Basicamente isso. O R1 triângulo dele eu acho bem legal também, tá? Só pra avisar vocês. Calma. Putz, não deu. Tudo bem. Vou tomar um combinho pra baixo. Tranquilo. Não tem problema não. Vou tocar um R1 triângulo. Caraca. Pegou. Ah, dá-lhe. Pedrada. Nice. Beleza. Tranquilo. Vou tocar um tilt aqui. Vai que pega. Putz, não. Pegou. Deixa eu ver. Tacou skill. Beleza. Não tem muito que eu fazer, não. Tacou boost. Agora a vantagem é dele. Vou ver o que é que vai fazer. Tacou skill. Pô, é sacanagem, mano. Vai vir, será? Puxizão. Ok, beleza. Vou fazer isso daqui. Calma. Toma. Oh. Nice. Agora pegou. Pegou legal agora, rapaziada. Dá. Toma. É nóis a casa. Tomou um dano cabuloso, hein, mano. Tomou um dano cabuloso, hein, cara. Cara, vou ativar o meu surge, rapaziada. É agora ou nunca? Pegando como do pai. Toma. Pera aí. Putz, putz. Você vai tomar ult. Putz, putz. Você toma ult. Você vai tomar agora. Apelou pra ultimate. Vai tomar, casa. Essa foi bem mais difícil. Fiquei muito mais concentrado, mas deu bom. Caraca, a ultimate dele é bonita, hein, rapaziada. Na moral, a ultimate do Iarraba é bonita, mano. Que isso. Pega o homem. Vamos lá, então, rapaziada. Simbora. Beleza. Calma. Receba. Toma. Um, dois, três. Vamos. Ah, não deu, mano. Dropei o combo. Toma tilt, meu nobre. Ai, papai. Assim que é bom, mano. Toma. Ih, skill de Oni. Perfeitamente. Pareceu o anime agora. O Iarraba. Enfim, tacando as setas lá no Tanjiro. Tanjiro e Hinokami, né? Tinha nem percebido, mas tudo bem. Toma aí, amigo. Toma aí, amigo. Você tá bem, cara? Toma pedrada. Puxa, eu tomei. O que eu vou fazer? Toma tilt, beleza. Vai continuar o combo? Vai sim, com o pai insano, né? Toma. Skill de Oni. Pra baixo. Dá, velho. Beleza. Um suave. Parryzão. Ih, erramos o Parry, rapaziada. Erramos o Parry. Não acredito. Eu esqueço que o Zenitsu tem tipo um delay, né, cara? Ele para um pouquinho depois de estar com o Recrexen. Enfim. Bora, setinhas. Me ajuda? Bora, setinhas. Me ajuda? Isso, garota. Vamos. Continua. Nice. Tá ótimo assim, beleza. Cara, não tem muito o que eu fazer, não. Toma. Tomei. Tomei nada. Toma. Oh. Ah, não deu, rapaziada. Calma. Hum. Será que eu vou tomar aqui? Ele pegou. Toma. Comi um pra baixo de novo. Ok, beleza. Estamos suave. Ok. Nice. Será que dá mais um hit? Não deu. Tudo bem. Aqui o T-Zone aqui. Ok. Vai com as pedradas. Toma. Oh. Ah, mano. Só porque eu tomei um hit aí do Zenitsu, quebrou o combo. Vocês viram? Agora vai tomar. Agora já era. Você ficou enrascado agora, Tanjiro. Só defendendo, velho. Aí você vai tomar, meu nobre. Putz, aí eu tomei. Aí eu não vou deixar combar, não. Calma aí. Também não é assim que a banda toca, não, parceiro. Toma. Dois. Três. Tá ótimo. R1 Triângulo. Tchutch, Zone quebrado. Rapaziada, esse personagem é um personagem de... Mano. Toma. Ok, beleza. Tão suave. R1 Triângulo. Tchutch novamente. Pernagem de spam, tá ligado? Não tem o que fazer, não. Oh. Pedrada. Tranquilo. Beleza. Toma de novo o Tchutch. Putz, aqui eu tomei, manos. Aqui eu morro, hein. Morrei nada. Vivaço. Vivaço tá demais. Toma. Oh. Beleza. Tomou. Toma. Aqui. Oh. Nossa, que damage. R1 Triângulo. R1 Triângulo. R1 Triângulo. R1 Triângulo. Toma. Ai, ai, rapaziada. Deu bait no cara, mano. Só pra ver nas skills. Deu dash, deu HGG. É isso. Tem nem o cara reclamar, não, parceiro. Uma Tchutch. E aí, parceiro? Vai tomar outro Tchutch? Vai tomar outro Tchutch, né? Aquele modelo. Toma. Toma. É nóis. R1 Triângulo. Bora. Tchutchzão. E vai tomar. Boa, ai você facilitou pra mim, né, cara? Será que pega? Hum, não pegou, não. Tá acabado algum boost aqui? Toma outro Tchutch, você ficar esperto. Toma. Ah, papai, você facilita pra mim, mano. Toma. Toma. Ei, finalizamos bonito, hein, rapaziada. Que isso. Os caras não teve chance com o meu Yahaba. Ó, o brabo. Finalizamos com o Tchutch, ainda pra respeitar, né? Que isso. Bom, rapaziada. Essa foi a nossa gameplay com o Yahaba aqui no Demon Slayer de Renacambi Chronicles. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o like nesse vídeo pra poder fortalecer o canal. Se inscreve, ativa o sininho pra poder chegarmos à marca de 100k inscritos. Estamos muito pertos. E muito obrigado a todos os membros que fortalecem o canal. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí